Pra cima de 10 gramas ali, de acordo com esse ciclo. Ah, faz o menor sentido, né? Que ele era um abuser, ele era por conta das situações que a gente viu da mudança estrutural do corpo dele, né? Tamanho de fígado, tamanho de rim, tamanho de coração. Ele era um abuser, ele era. Agora, falar qual era o ciclo dele vai ser tudo muito especulativo. Não, e outra? A imagem que circulou foi essa aqui. Tem gente que usa, por exemplo, os estudos do Bazin pra justificar que até 600 miligramas de testosterona por semana é seguro. Cara, não é. Meu Deus, com certeza. Não é. E outra? Tem outra frase do Bazin que é utilizada muito errado. Que é falando assim, a dose da testosterona incremental vai causar mais efeito. Também isso é condicional. E condicional que a testosterona causa efeitos de aumento de massa muscular, como se fosse um anabolizante. E que conforme você aumenta, isso daí vai aumentando também. Então, isso tem... Ah, quanto mais eu tomo, maior eu fico. Isso, exato. E tem gente que usa essa frase do Bazin errado. Primeiro que o Bazin, ele usou isso só até 600 miligramas. Não mais que isso. Segundo que isso só é verdade, por exemplo, no caso do exercício, se o cara treina mais. Porque a questão da dose incremental é se existe também um incremento de exercício. Então, você vê. Por isso que você vê um monte de homem que treina um treino 10, 20 séries. Não, de 12 a 20 séries por dia de treinamento. E toma um caminhão de testosterona e o físico não sai do lugar. E isso eu acho que o pessoal tem que abrir o olho, cara. Sabe? Porque não é nem a questão... Vamos falar de desempenho. Se você não tem medo de morrer, se você acha que isso tudo bem. Então, vamos deixar essa questão para lá também para não ficar uma coisa panfletária. Olha, a gente não faz julgamento moral. Eu como médico, eu olho. Cara, tem indicação ou não tem indicação. Tem risco ou não tem risco. Mas eu olho principalmente desperdício. Você não vai competir. Você tem um treino fraco. Você não faz dieta. Você vai tomar esteroide para quê? Para você juntar água e ficar... Ainda mais que em alta dose. Exato. Para juntar água e depois vai falar assim... Não, mas se eu aumentar a dose eu vou ter mais efeito. Não para você que faz desse jeito. Não para você que supina com 20 de cada lado. Pois é. E depois fica fazendo hatezinho na internet. Não para você que eu vou ter mais efeito. Não para você que eu vou ter mais efeito. Não para você que eu vou ter mais efeito. Não para você que eu vou ter mais efeito. Não para você que eu vou ter mais efeito. Não para você que eu vou ter mais efeito. Não para você que eu vou ter mais efeito. Não para você que eu vou ter mais efeito. Obrigado.